Música Olá pessoal, começa agora o Boletim Informativo. O município de Novo Hamburgo completa hoje 91 anos. E vamos assistir agora mais uma reportagem da nossa série sobre o aniversário da cidade. Onde vamos falar um pouco da importância dos movimentos sociais por aqui. Ter a comunidade unida talvez seja uma das alternativas mais fortes para o avanço de uma cidade. E nesse quesito, Novo Hamburgo está bem. Algumas ações sociais aqui são iniciativas fantásticas para a sociedade. Então a gente tinha necessidade de criar um grupo de rap que pudesse de fato contribuir, dizendo que a Santa Afonso também tem cultura, que a Santa Afonso também tem trabalhadores, né, que a Santa Afonso também tem produção. Comecei como professora nas séries iniciais, trabalhando com os pequenininhos realmente, né. Então com 18 anos, como uma estudante, né, eu entrei na universidade para fazer jornalismo. E eu me lembro quando eu me formei no jornalismo, eu fui convidada, como eu era professora da rede municipal, eu fui convidada para trabalhar na ESMED, iniciar um projeto que estava iniciando naquele momento, que se chamava NH na escola. Era tentar fazer, discutir, tentar fazer uma leitura crítica de jornais, veículos de comunicação com as crianças. É poder compreender que a mídia também nos educa. Essenciais para qualquer cidade, projetos sociais precisam estar cada vez mais fortes. Afinal, esses movimentos podem dar vida a toda uma comunidade. Nós, moradores de comunidade, podemos contribuir com o nosso olhar, né, para uma vida mais de paz, uma cultura mais saudável, onde a gente não perca vidas, enfim, para diversas formas da violência. Já acho que um dos momentos mais difíceis que a gente está vivendo hoje é o contexto nacional. E justamente por isso, cada vez mais a gente tem que investir em projetos sociais. Acho que a gente está nesse movimento hoje. As boas ações que esses projetos causam em Novo Hamburgo é algo imenso. Mas apesar de tão bem fazer para a cidade, eles precisam enfrentar o seu maior desafio, se manter de pé. A gente fala de ação social, tem uma coisa que eu sempre me preocupo, que é a continuidade dos projetos. Essas ações, muitas vezes, elas se diluem, elas acabam. Então, hoje, atualmente, o que que Novo Hamburgo precisa, assim? Que se tenha um olhar, se tenha um olhar mais sensível dos gestores da cidade, enfim, dos empresários também, para as questões sociais. Eu acho que a questão social não é só um projeto que tem aquela etiqueta escrito, é um projeto social. Eu acho que o social acontece, um professor na sala de aula, quando leva alguma discussão para a sala de aula, ou deixa discutir algum assunto, eu acho que isso que é engajamento social. Mas acho que elas podem ser melhores qualificadas, melhores aproveitadas, com a participação da população, nessas decisões, nessas políticas sociais. A gente tem uma cidade que é privilegiada. As periferias são grandes, a gente tem um povo que é participativo. Então, que nesse mais um ano de vida, Novo Hamburgo possa trazer um olhar maior para as suas ações sociais, que a população esteja cada vez mais engajada com a comunidade. Com isso, todos saem ganhando, principalmente essa cidade, que tanto significa para nós. Novo Hamburgo significa muito na minha vida, né? Porque imagina, eu nasci aqui, a minha família é daqui, tive meus filhos nasceram aqui também, né? Eu sempre trabalhei aqui, eu trabalho na formação de publicitários, jornalistas e relações públicas. E o que eu espero, e estou trabalhando enfaticamente para isso, é que esses jovens consigam assumir o seu papel e conseguir também colaborar de uma forma mais coletiva para melhorar um pouco a nossa cidade. Hoje, uma das maiores problemáticas, talvez, que a gente precisa atacar é fazer com que a educação não seja a educação de caixinha, não seja só matemática, portuguesa, história, ciências. Ela tem que ultrapassar essas barreiras onde a gente forme cidadões conscientes do seu papel na sociedade. Até o fim do mês de junho, o Museu Nacional do Calçado, junto com o curso de Moda da Universidade Fevale, vai promover a exposição à moda dos anos 20. A mostra ocorre no Campo Zoom da Fevale e é decorrente do trabalho desenvolvido na disciplina de História da Arte e da Indumentária. Também vão ser apresentadas fotografias produzidas pelos acadêmicos da disciplina. E uma startup selecionada pelo Tecparc através da Startup Weekend está no mercado com um aplicativo inovador para a área da saúde com resultados satisfatórios. Você já pensou em receber um diagnóstico de um exame específico em apenas 20 minutos, com o uso de um aplicativo pela equipe médica? Pois é, isso já é realidade em uma unidade de saúde de São Leopoldo através do projeto da WBio. A gente tem um sistema que permite o diagnóstico à distância, o LabSys. Então ele funciona a partir do envio de imagens de amostras que são feitas pelos enfermeiros aqui da unidade. E isso é enviado via internet através do nosso sistema para uma equipe de biomédicos que fica disponível 24 horas por dia. E aí eles liberam o diagnóstico à distância e a gente envia isso de volta para a UPA, para o hospital, enfim, para quem está utilizando. Ele viabiliza muito a questão do custo-benefício para o paciente e para a unidade também. E nessa questão também o tempo-resposta. A gente faz a coleta aqui dentro da unidade e já tem a resposta de positivo ou não em 10 minutos. Tudo laudado via biomédicos que entra direto no nosso sistema, num link que a gente tem no computador. O que hoje nos custa, eu acho que uns 20 minutos para saber se o paciente tem ou não alteração nas enzimas cardíacas. A gente utiliza o blockchain, que é uma tecnologia muito importante para a segurança do processo. Então a gente consegue registrar toda vez que entra uma amostra, quando a gente libera o diagnóstico, quando esse laudo é colocado para dentro da unidade. Então isso garante uma segurança muito grande de todos os dados também, que é uma coisa muito importante para a saúde e permite que esses dados possam gerar conhecimento novo. A gente pode fazer pesquisa científica em cima desses dados. Então análise epidemiológica, em termos de prevalência de determinadas doenças, em determinadas localidades. Então isso é muito interessante também. A WBIL começou o seu projeto há pouco mais de seis meses. Com o apoio do ciclo de aceleração, puderam chegar ao resultado rapidamente. Em dezembro, por aí, em dezembro do ano passado, eles pivotaram, eles tinham uma ideia original, essa ideia foi pivotada, quando eles aplicaram a sua solução no mercado, eles aprenderam com isso, e hoje a gente vê que essa capacidade deles de modificar rapidamente fez com que eles ampliassem rapidamente a solução. Hoje eles podem e têm capacidade de entregar essa solução em qualquer unidade de exames de saúde do Brasil. E quando falamos em atendimento à saúde, a rapidez é fundamental. Depois que o sistema foi implantado, a gente teve uma melhora no tempo de espera dos pacientes, a melhora do tempo da resposta, do diagnóstico, onde antes o paciente tinha que ficar aguardando três horas para ter o resultado do exame. Daqui a alguns anos, a nossa tecnologia cada vez está abraçando mais a saúde, acho que vai ser bem-vindo pela população. A gente está fazendo mais de mil exames por mês aqui dentro da UPA, então isso já é um resultado bem interessante para nós, porque demonstra que realmente está fazendo diferença e está sendo usado dentro da unidade. Na próxima semana, Novo Hamburgo recebe a primeira edição do Movimento Viva Música, que promete reunir diversos artistas em um local tradicional para a cultura do município. O movimento reúne voluntários engajados na missão de estimular a cultura e a boa música, trazendo atuações para todo tipo de gosto musical. E no dia 15 nós vamos ter aqui na Fundação Schaefer, aqui no Coreto em Frente, nos Jardins da Fundação, diversos eventos acontecendo, alguns concomitantemente, outros exclusivamente, como é o caso da Orquestra de Sopos, que vai executar a George Gershon, a Rhapsody in Blue, junto com a diva Olinda Alessandrini, nos dando a honra também da presença. Então vai ser um dia de festejos, de cultura, de música, de resgate de autoestima, tudo de bom para a cidade e para a região. A Fundação Schaefer vai ser a sede da primeira edição e vai estar abrindo as portas para a comunidade com atrações em todos os seus espaços. É um prazer muito grande para nós sediar o lançamento desse projeto. E também no ano em que a Fundação Schaefer completa os seus 40 anos. Então é mais um presente também para a Fundação Schaefer e um prazer muito grande estar recebendo toda essa diversidade cultural da cidade e da região, pode-se dizer. A comunidade vai ter acesso gratuito ao evento para prestigiar os músicos convidados que vão se apresentar de forma voluntária. A orquestra vai se apresentar aqui nesse espaço, aqui nos jardins da Fundação Schaefer, falando especificamente do concerto da orquestra. Vai ser um concerto curto, de 30 minutos, onde a gente vai ter como atração a nossa grande pianista, Olinda Alessandrini, né? Então, e fora isso, vai estar acontecendo antes do concerto, da orquestra que vai ser às 17 horas, 17h10, por aí. Vai ter outras coisas acontecendo antes, vai ter food truck, vai ter bebida, vai ter toda uma ocupação desse espaço aqui, girando sempre em torno de música. A proposta é muito boa do evento, ela está abrindo espaço para os músicos e artistas aqui da região, fazendo até um levantamento de banco de dados dos artistas e é muito bom o espaço para nós poder expor a nossa arte. Então não vai perder, fica aí o convite. Sinto o Fone, sou todo o Fone. E aí, galera, estou aqui para convidar todos vocês para o dia 15, aqui na Fundação Schaefer, juntamente com minha banda Copo Cheio, fazendo parte do projeto Viva Música, aqui em Novo Hamburgo. E você tem que vir para cá. E nós ficamos por aqui. Uma boa noite a todos e até amanhã. Tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.